Todos em silêncio e atentos, porque a aula vai começar. Mas calma, esses alunos aí estão um pouco diferentes, hein? Todos são professores que se reuniram para discutir educação. Eles também precisam estudar para levar o melhor para a sala de aula. Nossos alunos não vivem apenas de conteúdo. Nós preparamos os nossos alunos para que eles saibam enfrentar o mundo. Então, discutir educação é uma coisa que nós fazemos sempre. O mundo está em constante transformação e com a educação não é nem um pouco diferente. A realidade dentro e fora da sala de aula muda a cada instante. E talvez uma das principais responsáveis por isso seja a internet. A internet vem nessa linha de você poder trocar experiências, de ter as informações mais atualizadas. E acho que isso faz uma ponte com o aluno muito importante. Você estreita a relação com o aluno. Muitas vezes você recebe, você aluno, antes que o professor. Só que você recebe uma informação. Agora, nós orientamos, os professores orientam os alunos como transformar essa informação em conhecimento. Porque informação por informação não traz crescimento. E por falar em realidade, 125 professores de diversas partes do país se reuniram para, além de discutir educação, também compartilhar histórias e conhecimento. Todos eles, com suas experiências, com sua cultura, embora unidos por o mesmo material, nos possibilita trocas, trocas pedagógicas, trocas culturais que agregam na vida de todo mundo. O crescimento pessoal e profissional que temos com esses encontros é uma coisa fantástica. Essa troca de experiência com várias unidades de claretianos cria uma uniformidade de trabalho. Todo mundo vai falar a mesma linguagem, apesar das peculiaridades de cada lugar. E é importante porque isso depois é levado para a sala de aula para o aluno também.